Vamos ver quem teve o problema também, o Fernando Pelli e Safety Car Virtual. Vivo quebrado com o Fernando Pelli, vivo quebrado com o Lucas Bueno. Um outro produto que também não tem punição. Isso pode fazer muita diferença. É agora, hein? Só no roubo dos motores. Vai acender as luzes. Vai ser nada largada. Pé no porão. Vambora que agora é a hora. Larga bem, larga bem o Duque Olivia. Tem um problema lá atrás. Duque é o primeiro, Rafael Barros o segundo. Esse encontro por ali, o Kaique pula para a terceira posição. Barbosa é quarto. Caveira vem para a quinta posição. Valver Lopes o sexto. Tem bandeira amarela lá no final e tem batida. E é batida forte. Rúginei com problemas, hein? Rúginei com problemas. O carro está parado no meio da pista. Vamos ver quem teve problema também. Fernando Pelli e Safety Car Virtual. Bico quebrado para o Fernando Pelli. Bico quebrado para o Lucas Bueno. O Brizotti. Taca o carro inteiro. E o Rúginei com problemas sérios ali. Ele estava com problema no controle. Problema sério para ele. O Guilherme se vale ao sexto e vai se aproximando do Caveira. E o Rúginei com problemas sérios ali. Vamos ver que tem alguns clientes tomando punição, né? O Guilherme largou bem. Rafael Barros vem em segundo. O Barbosa vai para cima do Rafael Barros. O Guilherme largou muito bem colocando mais de um segundo. Kaique vem na quarta posição. Tem bandeira amarela no primeiro seteiro. O Guilherme toma punição, hein? Tomou punição. O piloto da Red Bull. Na frente do Duque Olívia. Kaique é o segundo. 3.6 na diferença. Barbosa é o terceiro. Gui é o quarto. Ferro Man já na quinta posição. E o Duque Olívia vem para os boxes. Vem para os boxes. Duque Olívia. Está voltando na sexta posição. Duque na frente do Robson Caveira, que fez a parada nos boxes. O detalhe é que o Caveira beijou o Muro dos Campeões. Ricardo Vargas é o oitavo. Domingo Nuno. Rafael Barros voltou na décima posição. Fernando pede a quinta. O quarto é o Ferro Man. O terceiro é o Gui. Vamos encaminhando para o final de prova. Estamos na volta 30. São 35 voltas no total. Olha o Kaique que é o segundo. Fernando pede o terceiro. Então o Felipe Barbosa vai tentando se aproximar do Fernando Pérez. E aqui, meu amigo, tem muita punição. Vamos ver. Kaique tem nove. Fernando Pérez tem seis. O Barbosa tem três. O Gui tem três. O João Caveira é o sexto. O Rafa Barroso, o sétimo. É o do Meneguim. O outro piloto que também não tem punição. Isso pode fazer muita diferença. Você está acompanhando aí. Kaique, nove. Fernando Pérez, seis. Barbosa, três. Gui, três. O João Caveira, seis. Rafa Barbosa, seis. Seis também para o Valber Lopes. Três para o Ferro Man. Três para o Rude. Nove para o Grisotti. Seis para o Ricardo Júnior. Três para o Ricardo Vargas. Três para o Thiago Mores. Nove para o Lucas Bueno. E vinte e um para o Rubinho. Volta trinta e um. O Lucas Oliveira vai despontando para vencer a corrida. Olha lá o Rubinho na décima sétima posição. Lucas Bueno, décimo sexto. Décimo quinto. É o Thiago Mores. Ricardo João, décimo quarto. Ricardo Vargas, décimo terceiro. O Brizotti, décimo segundo. O Rude vem na décima primeira posição. Ferro Man é o décimo. Valber, o nono. Do Meneguinho, o oitavo. Robson Caveira, o sétimo. O sexto é Rafael Barros. O quinto é o Gui. Quarta posição para Fernando Pelli. O terceiro é o Barbosa. Kaique, o segundo. E o primeiro, Duque Olívia, que vem para abrir a última volta. Já acabou, amigo. Brincadeira, como passou rápido essa corrida. Foi-se embora. Vai em Duque. Abre a última volta. Volta trinta e cinco. Ele acelera. Pega um porão. É a última volta. Momento importante. Mais uma vitória para o Duque. Ele sabe que isso pode dar para ele uma tranquilidade para seguir andando bem no campeonato e buscar mais um campeonato para ser campeão. Está no segundo setor. Ele acelera. Vem com tudo. Duque Olívia. Pilotaço Duque Olívia. Tem punição ali para os pilotos. O tema da vitória já começou, amigo. Ele vai abrir o último setor agora. Vem Duque Olívia. Na tranquilidade de quem quer buscar a vitória. Ele acelera na reta. Sozinho. Oito segundos à frente do Kaique. Duque Olívia. Vem com tudo. Duque. Duque. Duque Olívia. Vem. Seu grande prêmio. Duque Olívia. Foi na tranquilidade. Foi na estratégia. Principalmente na qualidade de Duque Olívia. Busca mais uma vitória. Segunda vitória dele no campeonato. Duas corridas e duas vitórias só da Duque. Sensacional o Duque Olívia. Para vencer o grande prêmio do Canadá. Kaique pinta na segunda posição. E o Barbosa na terceira posição. Gui. O quarto, Fernando Pelli. É o quinto do Meneguim. O sexto colocado. O sétimo, Rafael Barros. Robson Caveira, o oitavo. O nono, o Valber Lopes. O décimo, o Ferronim. Ricardo Valle, o décimo primeiro. Luizó, o décimo segundo. Ricardo Júnior, o décimo terceiro. Rújo, o décimo quarto. Tiago, o décimo quinto. Colocado. Duque Olívia. Vamos trazer aqui o resultado oficial para vocês. Duque Olívia, o primeiro. Caíque, o segundo. Barbosa, o terceiro. Gui, o quarto. Fernando Pelli, o quinto. Du Meneguim, na sexta posição. E o Rafael Barros, o sétimo. Caveira, o oitavo. Valber Lopes, o nono. E o Ferronim fez a volta mais rápida com 12,254. O décimo. Vamos lá, porque o décimo primeiro, o Ricardo Valls. Décimo segundo, o Brizotti. Ricardo Júnior, o décimo terceiro. Rújo, o décimo quarto. Tiago, o décimo quinto. Décimo sexto, o Lucas Bueno. E o décimo sétimo, o Binho. Quem ficou fora foi o Rújo. Então tá aí o resultado oficial.